O Inter SM apresentou oficialmente o novo uniforme em evento durante o Vivo Natal na Praça Saldanha Marinho, na noite da última quinta-feira. Um bom público acompanhou o evento e ficou para shows musicais logo depois. Chiquinho! É ele, gente! Que linda essa camiseta! Os torcedores do Inter SM conheceram as duas camisas que a equipe vai usar na temporada de 2020 na divisão de acesso. Eduardo Bortolotti foi o torcedor que, com seu desenho, inspirou a criação das duas novas camisas. Eu me inspirei naqueles modelos da camisa raglan, que tem a manga diferente do resto da camisa. E também me inspirei naquela questão das duas listras tradicionais do clube, para desenhar ela. Vai ser muito legal, né? Até porque eu tenho uma coleção de camisas do clube, então para mim vai ser uma honra ter o meu desenho lá no campo, na divisão de acesso. O primeiro jogo oficial com a nova camisa será no dia 1º de março contra o São Gabriel, no estádio Presidente Vargas, na estreia na divisão de acesso de 2020. Eu, na minha opinião, acho que é uma das mais bonitas, tanto a número 1 como a número 2, dos últimos anos. Gostei e achei legal. O clube também lançou a nova loja virtual. Disponível em loja.interstm.com.br, estão à venda as novas camisas e produtos inéditos, como mochilas e bolsas personalizadas.